Música 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 Quem botar pra buscar? Quem botar pra buscar-me? Tu rei nem merece um second chance Isso ainda pensa Se vou cometer um folder, logo ganha e tem um Escucha Música 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 Ora me se calvar Foi um da má vindo a mim Que llegan com isa E me digo assim o que pa me Queda atrás Segui bailando tanto minuto O apatra Música 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 Música